O caso de um empresário morto por policiais civis no interior de São Paulo pode ter um desfecho. Esse caso foi arquivado sem que nenhum dos agentes fosse condenado. Agora a família conseguiu na justiça uma indenização do Estado e espera que os policiais sejam responsabilizados. Nesta estrada de terra na zona rural de Tatuí, no interior de São Paulo, chegou ao fim a vida do empresário Vicente Júnior, de 31 anos, dono de uma cerâmica na cidade. Ele havia acabado de parar o carro em frente à porteira do sítio da família na noite do dia 4 de dezembro de 2018, mas não conseguiu entrar. Muito ruim, muito difícil. O carro de Vicente foi cercado por três viaturas descaracterizadas, sem identificação da polícia civil. Nos veículos estavam os delegados Carlos Augusto Del Galo e Franco Augusto Costa Ferreira e quatro investigadores, Tiago Pérez, Flávio Sandro de Barros, Moisés Antunes Machado e Fábio de Melunista. Os policiais apuravam uma denúncia de caminhões carregados com cigarros contrabandeados do Paraguai. Segundo a defesa, os policiais não se identificaram. Vicente Júnior se assustou, pensou que fosse um assalto. Ele deu ré no carro neste ponto aqui para tentar se desvencilhar daquela situação e acabou capotando o veículo bem ali. Neste momento, os agentes dispararam contra o veículo da vítima. A perícia constatou que foram 39 tiros. 13 acertaram Vicente Júnior. De acordo com o laudo, os disparos foram feitos com pistolas .40 e espingarda calibre 12. No carro de Vicente Júnior foi encontrada uma pistola, mas ele tinha autorização para ter a arma. Vicente era registrado como CAQ, colecionador, atirador esportivo e caçador. Os policiais alegaram que o empresário atirou contra eles. Um homicídio qualificado pela impossibilidade de defesa do ofendido e depois tentaram criar um aparato ou um cenário de que eles reagiram à agressão da vítima. Este tipo de conduta é uma farsa que se pratica de uma certa forma, de forma contumaz. O crime foi investigado pelo Ministério Público. Em novembro de 2021, quase três anos depois, a apuração ainda estava em andamento. Mas o promotor José Augusto de Barros Faro, que estava cobrindo as férias do promotor titular do caso, pediu o arquivamento do inquérito em menos de 30 dias por falta de provas. O juiz Fabrício Orfeu Araújo, da 2ª Vara Criminal de Tatuí, acatou o pedido da promotoria. Procuramos o magistrado, mas em nota o Tribunal de Justiça de São Paulo informou que ele não iria se manifestar. Pedimos entrevista com o promotor José Augusto de Barros Faro, mas o Ministério Público não retornou o nosso contato. É muito, muito, viu? É muito pra cabeça. Um filho, nossa, muito amoroso, muito... Nossa, se perguntar pra alguém na cidade, todo mundo vai falar. A defesa da vítima entrou com uma ação cível para pedir indenização. Foi essa a nossa estratégia, produzir novas provas para que o Ministério Público, agora, detendo novas provas, possa efetivamente avaliar o aspecto criminal e criminoso desse fato horrível que aconteceu. A 3ª Vara de Tatuí deu ganho de causa à família. Na decisão, a juíza Lígia Cristina Aberardi Machado entendeu que houve excesso dos policiais sem que a vítima tivesse condições de expor os agentes a qualquer perigo e que eles agiram sem observar a melhor técnica e os devidos cuidados que uma operação planejada exige. Disse ainda que a atitude de Vicente Júnior em dar a ré no carro se constituiu uma legítima reação porque imaginou se tratar de um assalto. E, ao contrário do que afirmaram os policiais, a juíza considerou pouco provável que a vítima tenha feito o disparo que atingiu uma das viaturas descaracterizadas. A Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo recorreu da decisão. A condenação do Estado é uma declaração cabal do Judiciário de que a atividade policialesca nesse caso foi criminosa e o Estado deve responder. Portanto, há elementos suficientes pesquisados, perqueridos pela magistrada que conduzem à responsabilidade dos policiais pelo homicídio da vítima Vicente Júnior. Pedimos entrevista aos policiais envolvidos no crime, mas, em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que o caso foi investigado pela Sétima Corregedoria Auxiliar e arquivado em 8 de dezembro de 2021. Os agentes continuam trabalhando normalmente. A família clama por justiça e ainda acredita que possa haver punição para os policiais, mas nem a condenação vai apagar a dor de ter perdido um filho dessa maneira. Sinceramente, acabou com nós, sabe? Muito difícil. Para mim é muito duro de falar no Júnior, é muito difícil, porque, sabe? É muito difícil, muito ruim. Saber que os assassinos estão todos soltos, não tem oponição, não tem nada. É triste isso, muito triste. E assim, que après ... Música 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 Obrigado.